Fala Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo ao canal Guerreiros Sobre Rodas. Hoje eu estou passando aqui pelo bairro de Jaraguá. Vocês sabiam que aqui em Maceió tem a Estátua da Liberdade? Hã? Se não sabiam, vão saberem agora. Olha aqui a Estátua da Liberdade, pessoal. Vou encostar aqui e vamos falar mais sobre ela. Então sigam a vinheta e me acompanhem. Aqui está a Estátua da Liberdade, nomeada como Estado de Alagoas, paz e prosperidade do Brasil. Essa estátua foi presenteada lá no Rio de Janeiro, entre o século XIX e século XX. Ela estava localizada na Praça 18, que fica na Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Não sabe-se como ela foi presenteada ao pintor alagoano Rosalvo Ribeiro, que foi transferida aqui para Maceió, onde ela primeiramente foi colocada lá na praça, que onde fica aqui por trás, que é a Praça dos Leões. Que de lá, depois ela foi remanejada para a Praça Centenário. Que da Praça Centenário tiveram que ser retirada para ser ocupada pela estátua do general de Gózio Monteiro. Então, para quem não conhece essa estátua, é uma estátua original, feita com o mesmo material da Estátua da Liberdade, aonde ela foi presenteada da França para os Estados Unidos. Onde se vê, ela fica aqui no bairro de Jaraguá. Aqui é o Cais do Porto, o próximo Cais do Porto. E muita gente desconhece da mesma a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi criada e baseada no Monumento Colosso de Rudes, de Estátua de Hélio, Deus do Sol, mitologia grega. Uma das maravilhas do mundo antigo. O povo francês que foi quem arrecadou fundos necessários para que Frederick Barthold pudesse começar a trabalhar na estátua em dimensões colossais. Então, rapaziada, está mais aí, para uma carta postal, daqui de Maceió, a famosa Estátua da Liberdade. E aonde a gente pode presentear, preservar e cortejar a belíssima paisagem dessa obra. E está aí a Estátua da Liberdade. E está aí a Estátua da Liberdade.